O município de Piripiri vem destacando-se anualmente pela produção de melancia e o assentamento Cachoeira, pequeno em população, mas grande em bons resultados, é um dos responsáveis por todo esse crescimento agrícola. Para nós é muito gratificante isso, mostrar que Piripiri tem esse potencial e saber que é possível fazer isso em cada lugar deste país. Agora, é ruim porque muitas vezes o apoio vem mais para a agricultura patronal. Nós queremos o apoio para a agricultura familiar porque esta é a solução da alimentação saudável de todos os brasileiros, principalmente os piripirienses. Criado em 2006, com o apoio do crédito fundiário e com apenas 15 famílias assentadas, vem dando um grande exemplo de como a agricultura familiar pode contribuir na economia local. A cada ano que passa, o município de Piripiri vem aumentando a sua produção de melancia. A prova maior é o assentamento Cachoeira, onde existem 15 famílias assentadas, que esse ano vai produzir cerca de 700 toneladas de melancias. Essas melancias são produzidas com a força do bagaço da palha da carnaúba e a irrigação delas a gente faz manualmente, até que chegue as primeiras chuvas para tomar conta e daí aparecendo as frutas, a gente já tem um bom conhecimento. Hoje nós estamos vendendo aqui fortemente para Parnaíba, o consumo de Parnaíba, Sobral, Tianguá, graças a Deus estão se destacando e vendendo bem. Para 2014, a expectativa é de que 700 toneladas de melancia sejam colhidas. Até agora, segundo o presidente do assentamento Cachoeira, 200 toneladas já estão sendo comercializadas. Até agora, segundo o presidente do assentamento Cachoeira, 200 toneladas já estão sendo comercializadas. Até agora, segundo o presidente do assentamento Cachoeira, 200 toneladas já estão sendo comercializadas.